Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Pare, se eu venho com a lei Jesus quebrou com a graça Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Pare, se eu venho com a lei Jesus quebrou com a graça Sentidão, com tanto indivíduo Com pedra na mão, busca pra acusar Adulterar, cheiro de morte no ar Magdalena, em pânico assustada Peso terrível, dá culpa nas costas Religião mata, Jesus não Ele conhece o coração Ver Madalena arrependida E ódio na multidão Quem não tem pecado que atire A primeira pedra Quem não tem pecado que atire A primeira pedra Por um saíro fora Só restou Jesus e ela Religião mata, Jesus não Misericórdia triunfou em cima da acusação Misericórdia triunfou em cima da acusação Se prepara, lá vem pedrada Pare, se eu venho com a lei Jesus quebrou com a graça Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Se prepara, lá vem pedrada Pare, se eu venho com a lei Jesus quebrou com a graça Vim amando por vocês Fez sangue por vocês Fui humilhado por vocês Julgado por vocês Fiz errado por vocês Entreguei na cruz por vocês Desci no inferno Promotor de terra Acusando vocês Eu disse Cadê Aqueles que te acusavam Cadê Aqueles que te humilharam Cadê Aqueles que te apontavam Cadê Por só restou eu e você E aí não sei se você crê Não vou esperar pra ver Tá difícil de entender De vez em eu salvar você Peraí, peraí Parece que é Falta de fé Cê deve tá doidão, né? Tanto uma te tomé Peraí, não vacile Espere, confie Soldado que insiste no fim Tenha graça Entenda que mesmo eu fugindo de Deus Você vai voltar Pois já tem a marca Não olhe pra trás Deixe o passado Tipo um trem Que deixa a fumaça Todas as coisas vão com o tempo em passar Menos a palavra O tempo passa O vento passa A nuvem passa A vida passa O serão passa A linha passa A dor passa A uva passa Mas os que são de verdade Na palavra são os que ficam Por quem aprenderam o certo Seguiram Jesus E se certificam Incomparável Essa é a fama do meu rei Vencendo o inferno Te resgatando Vencendo a maldade Quando trova com o inferno Da nossa parte É só day day Todo louvor a ele Esse sim é o Deus de verdade Só Cristo é quem salva Se prepara e olha a pedrada O Lias vacinou Davi mandou pra caixa Tá se achando magnata Se não aguenta não Pedrada que cai do céu É treta pesada Não vacina irmão Se prepara Lá vem pedrada Se prepara Se prepara Lá vem pedrada Se prepara Lá vem pedrada Fariseu veio com a lei Jesus quebrou com a graça Se prepara Lá vem pedrada Se prepara Lá vem pedrada Se prepara Se prepara Lá vem pedrada Lá vem pedrada Fariseu veio com a lei Jesus quebrou com a graça Lá vem pedrada Lá vem pedrada Lá vem pedrada Se prepara Conferência Lá vem pedrada